O que é o Natal? O Natal é o renascimento de uma esperança. O pior estado que um homem pode chegar não é o estado de miséria, mas é o de desesperança, onde o homem não acredita em mais nada. Houve um tempo em que a humanidade estava assim. Ela estava vivendo um tempo de trevas, as instituições estavam desacreditadas, e nesse momento de desespero, Deus prometeu enviar seu Filho para mudar o mundo. E em um dia muito especial, um dia sem precedentes históricos, nasceu Jesus, o Salvador, o Filho de Deus. O Natal então é esse nascimento de Jesus. O verdadeiro Natal é quando nós deixamos Jesus nascer em nosso coração. Ele também da mesma maneira divide a nossa história. A nossa história, assim como a história da humanidade, passa a ser outra, uma antes e uma depois dele na nossa vida. Isso é Natal. É Jesus nascendo no meu coração. É Jesus nascendo nos nossos corações. Que nesses dias de festas, você possa deixar Jesus nascer no seu coração. E com certeza, você vai ter um ano próspero. Que Deus abençoe a sua vida e que você compreenda o verdadeiro sentido do Natal. Que você deixe entrar na sua casa esse Salvador, o Senhor, o Filho de Deus que nasceu para nos salvar. Que Deus te abençoe ricamente e que você tenha um ano muito abençoado. Em nome de Jesus. E com certeza, você vai ter um ano muito louco. A CIDADE NO BRASIL